Bom, olá pessoal, bem-vindos, sou Dan Robson de MyNard, já esquece, não esquece, deixar o like no vídeo aqui que é importante pra gente e vamos continuar aqui a série do Diablinho 3, a gameplay full, tá? Finalizamos ontem o ato 1 e agora vamos dar início ao ato 2. Lembrando, é uma série completinha, vai ser um pouco longa porque a gente vai deixar os NPCs contar toda a história do Diablinho. Então você que tem curiosidade, conhecer um pouquinho sobre o jogo, aqui é o lugar que dá pra descobrir tudo, beleza? Vou continuar aqui, agora a gente vai pegar um outro local pra dar até acesso ao ato 2. É, rapaz, o ato 1 foi até que, foram 4 horas, hein gente, eu fiz as contas ontem, foi mais ou menos 4 horas pra encerrar o ato 1. Tá indo bem. Bom, deixa eu apertar o M aqui, ó, vamos lá, deixa eu apertar o M aqui, tá? E vir aqui em cima, no mapa, e temos o que? O ato 1, tá vendo? Por enquanto a gente não tem o ato 2, tá? Então eu acho que agora, ó, já liberamos todos os pontos aqui, do ato 1, e provavelmente aqui vai dar acesso ao líder da caravana, ó, o ato 2, bora? Então, já podemos partir para o Caldeon? Você deseja viajar para o próximo ato? Bora! Ó lá, já estamos no ato 2, deixa eu apertar a barra de espaço aqui. Deixa eu ver se é o ato 2 aqui, ó. Deixa eu ver menos aqui, ato 2, beleza? Ó, tem a Magda, tem aqui, não lembro o que seria aqui, ruínas, ah, rapaz, é interessante, acompanha aqui, beleza? Estamos aqui com o nosso Demo Hunter, e vamos ver quais são, aqui é uma cidadezinha, né, provavelmente, né? É uma outra cidade. Ó lá, ponto de controle. Beleza, já estamos aqui, ó, se eu quiser voltar para a nova Tristan, eu apertaria aqui, ó, iria para a nova Tristan, tá vendo, ó? Opa, mapa 1, ah, não posso voltar, não posso voltar? Rapaz, é sério mesmo, vai ser aqui mesmo? Então, bora aqui. O que temos aqui? Temos a Mirian, nossa artesã. Já posso criar item com ela, ó. Hum, já posso criar item com ela, hein? Transmogetificar. Isso aqui, o Transmog, é o seguinte, gente, eu vou apertar aqui para vocês verem aqui, ó. Vou apertar o Z aqui, tá? Ó, pera, minha arma está aqui perto? Minha arma. Eu posso mudar o tipo de arma, não o tipo de arma, mas mudar mais ou menos a cara dela. Ó, isso aqui, o Transmogetificar, posso vir aqui, ó, escolher... Ixi, eu não tenho nada. Eu não tenho nenhum Transmog, é, eu estou pobre, coitado. O que falou, Mirian? O que você veio aqui para conversar com ela? Mirian, conversar. Ah, Sibila! Sibila. Uma jovem encantadora, muito mais forte do que a sua pouca idade sugere. Irá em seu auxílio hoje. Ela pode ser de grande ajuda, então seja educado, tudo bem? Por que você acha que eu preciso da ajuda dela? O que você previu? O culto usará uma ilusão para tentar emboscar você. Que previsível. Ok. Mais alguma coisa? Vamos viajar com ela aqui. Ferreiro. Acabei de falar com o Hedrick. Tá. Ele ainda está negando o seu sofrimento. Ele precisa se abrir. Se Hedrick me deixasse confortá-lo, faria muito bem a ele. Eu ouvi uma cantada aí. Vamos ver que imagem que temos aqui. Opa, ferreiro é vigarista. Vamos começar com o vigarista. Lutas em Porto Real. Quem ensinou você a lutar? Meu irmão me ensinou quando éramos crianças. Ele achava que a besta seria a melhor arma para mim, porque me daria tempo de fugir se eu metesse os pés pelas mãos. A besta não é uma arma para covardes. Eu ofendi você. Cale-se. Onde está seu irmão agora? Ah, ele ficou em Porto Real. Acho que vai ficar por lá um bom tempo. Vamos falar sobre dedos leves. Ele é ladrão, né? Por que você se tornou ladrão? É uma história longa e horrível, que você não vai querer ouvir. Você provavelmente quis alguma coisa que era muito cara. É, isso mesmo. Tente ser mais razoável no futuro. Ah, ela não era nem um pouco razoável. E a última conversinha com ele aqui. Decisões difíceis. Você duvida das escolhas que faz? Eu não tenho escolhas. As coisas nunca acontecem do jeito que eu quero. A vida é assim. Não adianta perder tempo com isso. Que tal você viver na miséria antes de me passar sermões? Você tem direito à sua opinião. Beleza, vamos lá. Deixa eu pegar o Z aqui, vou tirar o zoom. O que temos aqui? Ah, tem uma pequenininha. Olha só, você não vai se desapontar. Uma pequenininha aqui. Olha lá, mercadora. Então você veio de Tristram. Minha família era de lá. Aquele lugar é bem azarado, não é? Opa, tem uma coisinha melhor, mas só que é 5 mil. Eu vou... E também temos aqui, gente. Tem uma coisa interessante no futuro que vocês vão descobrir aqui. Tem uns anéis, 2 milhões. Tudo claro aqui. Com o tempo eu vou se falando para vocês aqui, porque... É caro. É caro, meu amigo. E temos aqui o nosso Edric. Nosso ferreiro. Vamos começar com ele aqui, ó. O destino do pai de Edric. Já vi que você não vai deixar o assunto de lado. Você quer saber o que aconteceu com o meu pai. Para se tornar caçador, é necessário perder alguém. Você pode se abrir comigo. É, bem. Meu pai tentou combater os rumores sobre meu avô, mas ninguém o escutava. Então, uma semana depois, refugiados furiosos de Tristran vieram se vingar. Eu lembro do meu pai gritando para fugirmos. Lembro das risadas horrendas. Antes de Justus me empurrar pela janela, eu vi meu pai se arrastando pelas escadas atrás de mim, com duas adagas enfiadas nas costas e uma na garganta. E essa memória assombra você até hoje. Como você adivinhou. Como eu disse, ferreiro, todos nós perdemos alguém. É. Vou trocar ideia aqui. Legal que, né? Você vê aqui, o detalhe, ó. É uma árvore cortada no meio, né? Dois galhos e um metal aqui, ó. Né? Interessante. Aqui temos aqui. Nosso baúzinho tá aqui. E nosso livro de Caim. Vou fazer um lado, não. Aqui, se você, quem é você. Não vou roubar minhas coisas, não, eu. Vou roubar minhas coisas e vai tomar umas por... Bom, eu vou destruir isso aqui tudo. Provavelmente isso aqui não vai ser tão útil por enquanto. Bem que esse realm aqui é interessante, mas... Deixa eu ver se o ferreiro tá com... Ferreiro não. O nosso... Né? Tá bem. Tá bem ainda. Tá, ó. Deixa eu quebrar isso aqui. Criar itens e vamos aqui, ó. E reciclar. Vamos quebrar isso aqui, ó. Se você quebrou, gente, não tem volta, viu? Se você quebrou. Não, a volta. Vou apertar aqui o Z pra tirar e vamos seguir aqui em frente. Temos... Opa, a Sibila? Ah! Não, Sibila não é a Leia, na verdade. Ó, há uma cidade aqui no fundo, ó. Uma cidade, ó. Deixa eu apertar o Z aqui, ó. Ah, não dá pra ver. Então tem uma noção, né? Ó lá. Vou falar com a Leia. Aqui estamos. Caldeon, a joia do Oriente. Tio Deckard adorava este lugar. Ele não iria gostar agora que ela está sob o jugo de Belial, o senhor da mentira. Eu sinto o fedor dele no ar. Temos que nos separar. Vocês dois procurem por Belial, enquanto eu rastreio a Magda e faço ela pagar pela morte de Deckard. Vamos lá. Tá, temos aqui, temos Kala. Quem é Kala? Admiração. Na minha vida inteira eu nunca saí da cidade. Na verdade, eu nunca saí do palácio. Quando nos jogaram aqui fora, eu pensei que fosse morrer. Fiquei apavorada. Mas agora... Olha essa vista. Eu nunca entendi o verdadeiro tamanho do mundo. Isso é lindo. Tem mais alguém aqui? Tem mais aqui um... Não tem nenhum guarda por aí não, né? Contrabandista. E meus preços são baixos assim, porque eu vou pegar essas coisas todas de volta no seu cadáver mais tarde. Sem ofensão. Tem um anel aqui interessante, hein? Esse anel aqui me dá mais dano. Legal, né? Vou comprar. Dá custo 3 mil. Vou comprar esse anel aqui. Valeu. Olha lá. Esse anel me dá dano. 50, 40 de destreza. E a bater monstro me consegue 12 experiência. Vamos ver se tem mais algum anelzinho aqui. Resistência. Força. Não, força não. Porque o meu bichinho... Vitalidade. Olha lá. Chance de ser do crítico. Legal isso aqui, viu? Meu anel tá me dando... Reduz a recarga de 2 habilidades em 4. E aqui... Chance de causar 7 dano em área. Não sei se eu não uso dano em área. Vamos trocar de anel aqui, ó. Bem que esse aqui... Interessante também. Isso aqui, ó. Redução de... Me dá vida e redução de recarga. Eu vou pegar esse aqui. Ih, vamos... Beleza. Estou com 43 mil aqui. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar... E vou deixar o nosso ferreiro aqui. O ferreiro nosso... Templário com esses anéis aqui, ó. Obrigado. Não, peraí. Isso aqui não. Tô aqui, ó. E vou pôr os meus novos anéis. Sei que eu preciso de um amuleto melhor, né? Ah, é sério? De 17. Não posso usar. Não posso usar. Isso aqui posso usar. Ah, um é um amuleto, ó. Um era amuleto. E o outro era anel. Desculpa, é isso que eu percebi, ó. Amuleto e anel. Ah, você não tem anel pra dar uma pra vender? O que você tinha aqui era... Anéis, anéis, tá? Um anel aqui de força. E vitalidade. Tá, vamos lá voltar. Peraí, agora, peraí. Você vai me devolver o anel lá. Poxa. Peraí, vem cá. Um anel eu vou usar. E o outro, infelizmente, você vai ficar sem. Tá, isso aqui. Vou paguei isso aqui, né? Eu vou guardar o meu pauzinho lá. A gente pagou. O que você quer aqui? E... Ah! Pelas graças dos antigos. Que sua alma se aqueça e alcance a glória dos justos. Valeu. Pedalzinho aqui. E vamos depositar esse amuleto que eu comprei. Pensa que era anel. Vamos guardar aqui, ó. O nosso pauzinho. Beleza. E vamos seguir em frente. Vamos descer aqui, ó. Aqui já tomou... Ah, então um palácio, né? Ó lá. Opa. Já chegaram, já vi em mim. Quem é você? Diga-me, guarda. Por que os refugiados estão aqui? Eu não sou um guarda. Sou a Shara, comandante dos Lobos de Ferro. Nós salvamos os refugiados do culto de Magda. Ela está semeando caos na fronteira. Vim de Tristran até aqui, caçando Magda. Onde posso encontrá-la? Ela está indo para Alcarnos, mas bloqueou a estrada atrás de si. Só que há outro caminho passando pelo entreposto de Cassi. Beleza. Quem é isso? Eu vou ver. Refugiados? Opa. Toda essa gente fugiu dos cultistas em Alcarnos. Eles são refugiados, longe de casa. Por que eles não ficam na cidade onde há abrigo? A guarda imperial não deixa ninguém entrar. Essas pessoas foram condenadas à morte lenta. Está só bagar essa menina aqui. E os Lobos de Ferro. Nós, Lobos de Ferro, éramos mercenários. Até ajudarmos os sacerdotes de Zaccaro a encontrar o sucessor do Imperador, Hakan I. Nós nos tornamos a guarda pessoal do Imperador depois disso. Mas tudo mudou há alguns meses, quando os refugiados começaram a achetar. A guarda imperial foi criada para proteger os cidadãos dos refugiados, enquanto nós combatíamos o culto e seus demônios no deserto. No fim, eles acabaram dominando a cidade. Ok. Vamos lá. Tem um paculhozinho aqui. Os guardas Lobos de Ferro. Vamos pegar o cidadinho, né? Temos aqui... Opa! Este portão leva até Alcarnos. Siga a estrada que passa pela ponte do Cânion e atravesse o entreposto de Cassim. Não recebemos notícias dos Lobos de Ferro no deserto. Se você chegar ao entreposto de Cassim, procure o Capitão Davi. Ok. Deixa eu ver o mercado. O lixo de um homem é o tesouro de outro. Se você tem alguma coisa que eu poderia comprar... Não. Está aqui? Não, não tem... Opa, acho que foi aqui dentro. Parece que eu não entro aqui, viu? Faz anos. Está aqui, é tipo um... Um lugar que eles se reuniam deles. Tem mais um outro mercador e tal. Vamos lá, um mercador. Queria que o imperador e sua guarda tivessem enlouquecido mais cedo. Toda essa gente trancada fora da cidade deu um bom gás nos negócios. Tem alguém ganha com isso, não deu coisa, né, gente? Deu um bom gás nos negócios. Esse aqui é rujado. Tudo que eu tinha estava em Alcarnos. Estou arruinada. Ah, não. Até bonitinha. Vamos lá. Ah, tinha uma coisa aqui embaixo brilhando que eu vi. Aqui, vamos lá. Tem alguma coisa aqui, ó. Ah, é a aléia. Eu e Tirael descobrimos que, enquanto os lobos de ferro enfrentavam Magda no deserto, o imperador os substituiu pelos guardas imperiais que então fecharam a entrada da cidadela. Suspeito que os lobos tenham sido enviados para a morte. Belial fez sua jogada. Teremos que entrar de alguma forma. É possível entrar pelo esgoto. Quando criança explorei Caldeon durante as viagens do Tio Deca. Descubra tudo que puder. Enquanto isso, eu matarei Magda. Cuidado. Alcarnos parece uma armadilha de Magda. Beleza, vamos lá. Matar a Magda, né? Tentar achar essa Magda. Vou tirar o Z aqui, para não ficar com esse zoom. Ponto de controle, beleza. Estou com minha arminha nova. Magda pagará o preço da perversidade. Nossa besta, a gente colocou uma gema verde, para aumentar o dano crítico. Está vendo em verde ali? Aumento o dano crítico em 20%. Legal, está vendo? Estamos com 220 DPS de dano. E nós estamos no nível 20 já. Nível 20. Lembrando, vai até 70, tá gente? Opa, Sibila. Deixa eu só dar um zoom aqui. Vai ficar perto da gente e ele trouxe a ideia. Olha, é gatinha. Aí, Sibila, está bem? Cuidado, viajante. Os cultistas guardam as estradas do deserto e matarão quem tentar passar. Eu fiquei sabendo. Vim até aqui matar a líder deles. Então você precisa de companhia. Eu vou com você. Bora. Ok, vou dar o Z aqui, tirar o zoom. Existem ilusões por aí. Alguns as chamam de miragens. Mas eu consigo ver o que realmente são. Feitiços demoníacos do culto. Eles levarão você à morte. Agradeço pelo aviso. Mas eu conheço uma armadilha quando a vejo. Ela parece diferente. Nós nunca vimos. A pele dela é assim, suave, como um marfim polido. E os olhos dela, eles... O que vocês estão cochichando aí? Nada, não. Eu sei, Flávio, não vem mulher, faz tempo. Viu a loirinha aí, ficou apaixonado, tem Flávio. Flávio, tem Flávio. Flávio, resistou as pedras. E assim, tá legal. Deixa eu usar um... Opa. Ah, cheguei. Estou bem forte, olha. Essa arminha que a gente pegou ali, que foi ancestral, né? Tá forte, viu? Tem tempo para se divertir ali. Vão lá. Cuidado. Eles estão por perto. Como assim? O caminho está fechado? Vocês não queriam ter fio logo... Rapaz, tomaram bala. Irônios, vão comer seus rostos. Eu estava pensando... ...de matar esses malditos bontistas. Oi. E aí, Sibila. Como você soube da emboscada? Eu sou uma Sibila. Eu conheço os caminhos da magia e da ilusão. Meu nome é Irina. Irina. Você parece estar fazendo bem mais do que salvar viajantes. Bem... Eu também estou procurando alguém. Mas... Deixe-me limpar o caminho para você. Valeu, Sibila. Irila, né? Capitão! Atrás do Senhor! Proteja um povo! Loco de cavo! Ah, ela tá boa. Cadê? Vamos lá. Quem que é você? Se não fosse por você, os Lacune teriam comido bem hoje. Eu terei que massacrar mais Lacune no caminho até Alcarnos. Ah, essas feras não são nada comparadas aos cultistas. Eles estão lançando feitiços de dois covis no deserto para esconder a ponte do Cânion Negro. Vamos para o norte. Para o Platão Ivante. A magia dos cultistas parece emanar de lá. Legal essa areia, né? Esse... Rapaz, morreu gente pra caramba aqui, hein? Há mais uma ilusão aqui. Os cultistas tentaram ocultar as pegadas. Ah, aqui. Ah, só. Mas seus feticos são fracos e facilmente revertidos. Só seguir as pegadas. Se seguimos os rastros, chegaremos ao covil deles e daremos fim a seus rituais. Olha, ela tá marcando... É, tá soltando magia no chão? Fiquei mais formidável. E tá marcando aqui o caminho, tá vendo? Ó. Ó, livrou outra parte aqui. Tá vendo? Marcado para morrer. Não precisa conversar agora não, mas é interessante. Pô, vim por que usar. Opa, opa, opa. Opa, mais um aqui, né? Uh. A gente é o mais forte dos caras aqui. Opa. O que é o marcado para morrer, gente? Vou mostrar para vocês a pegadinha aqui. É só encostar aqui, ó. Eu segui as pegadas, né? Eu vou tirar curtindo fumaça e vou marcado para morrer, para vocês verem. Quer ver? Deixa eu ver se tem aqui. As sombras não... Marcado para morrer. O que acontece? Ó, marca o inimigo. O inimigo marcado recebe 15% a mais de risco. dano adicional durante os próximos 30 segundos. É legal. Só que por enquanto eu vou colocar uma coisa para me defender. Talvez... A sombra. Ó, a sombra. Convoca um poder das sombras recebendo 262 de vida por aceso durante 5 segundos. Legal. Legal. Reduz a velocidade do movimento dos inimigos no raio. O que é acontecer? Quando eu apertar isso aqui, ó, e atirar... Aqui embaixo, ó, com a barrinha com... Desceu, o inimigo vai perder vida. E eu vou ganhar. Opa. Ó, aqui, ó. O tirinho meu está horrível, né? Deve haver outro ritual em um porão a leste daqui. Ó lá. Eles torturaram o meu pobre marido. Nós o vingaremos. Vamos lá. E tem outro cara aqui? Pisioneiro. Eu lhe devo a minha vida. Obrigado. Rapaz, o negócio aqui é meio macabro, né? Se você olhar assim, ó. O ritual é sangue. Tem aí uns negócios no chão. O que mais temos aqui? Não sei se é a pele que diabo é isso aqui, ó. Ó. É um... É um corpo, né? Tipo, você pode ver, ó. Costela e tal. Rapaz. O negócio aqui é sinistro, hein? Vamos embora daqui. Então, se vida, ela está marcando no chão as pegadas. Ó, quer ver, ó. Olha. Ó lá. Mais pegadas. Cadê? Aqui, ó. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Ela marcou também no chão aqui, ó. Tá vendo? Um... Vem seguir essas pegadas aqui, ó. Corpinho aqui. E agora, Sibila? Pra onde vai? Pra cá. Vamo lá. Tem um altarzinho de proteção. Ali tem mais uns bichinhos ali. Opa, tem um baú aqui, Sibila. Pera aí. É que tá bem aqui, perguntei. Esses flacunes são um saco. Ai, a gente tem uma bomba. Beleza, cadê? Pra onde, Sibila? Vamos sair, Sibila. Que eu dei tiro e sumiu. Vamos ver se é isso. Olha! Mais pegadas. Ah, não. Ah, tá pra cá. Vamo lá. Tem cobra, tem tudo aqui. Se eu for pra cá... Vai, Sibila. Faz a magia aí. Pra cá. E aí, Sibila. Lacunes, maleditos. Esse é um dos covis dos cultistas. Parte da ilusão está sendo gerada lá dentro. Vamo lá. Vela, rata. Eita, rapaz. Esse aqui tem racalhada aqui. Olha lá. Mas vou curtir. Se eu for matar. Se eu for conseguir. Vai fazer uma culpa aí. Vai fazer um bagulho que eu tô fazendo aí. Essas maleditas. E aí? Pronto. Isso deve dispersar a magia do culto. Vamos para a ponte. A Karate te abençoe. Rapaz, vocês iam me virar, é? Muito obrigado. E você? Eu tinha perdido toda a esperança. Vai lá, vai lá. Vai lá. Vai fora. Vai fora. Vai fora. Vai aí. Os Sete Senhores do Inferno. É com grande relutância que escrevo sobre os Sete Senhores do Inferno. Rapaz. Pois são eles os maiores dentre os demônios. E a mera menção de seus nomes envenena o ar à minha volta. Eles são divididos em males inferiores. Belial, Asmodan, Duriel e Andariel. E em males supremos, Mephisto, Baal e Diablo. Rapaz, tem gente aí, viu? Do bifonho. Esse deserto deve ter engolido bibliotecas inteiras ao longo das eras. Estou interessado nos monstros que se escondem sob a areia. E agora? Diga-me, o que você fará quando Magda morrer? Ah, tá. Tá uma amarelinha aqui, sim. Eu matarei o mestre dela, Belial e seu irmão Asmodan. Eita, Belinhas, Belinhas, Belinhas. Agora os senhores do inferno sumirão deste mundo. Que curioso. Você deve ser quem eu vim encontrar aqui. Cobre, tem que dar uma coisinha boa, né? Um dinheirinho, tal, algumas coisinhas em ganga. Mas tem um... Opa, não nada tão... Esse aqui me dá... É, a arma também tá difícil aqui, viu? Nada por enquanto. E tem isso aqui tão escasso, hein? Vamos ver esse strape no chão, mais uns strape aqui, ó. Estou soltando esse strapezinho aqui, gente, porque elas seguram os inimigos, entendeu? E o resto tá... Opa, opa, aí já é... Aí eu vou soltar aqui, soltar aqui. Não há disciplina suficiente. Porque eu acho que os bichos são mais fortes. Quando vem amarelinho assim, são... Elixir. Opa. Vou colocar mais um aqui. Eu usei ali embaixo o R. Que é a preparação, né? Vou falar um pouquinho sobre as habilidades que eu tô usando aqui, ó. Bom, eu tô usando aqui, ó. Preparação. Restaurante. Insaneamente tinta de disciplina. Que é esse aqui. O poder das sombras, ó. Convoco o poder das sombras recebendo 2,62 de vida por acerto. Legal? Aqui o salto, fugir. E a strapezinha que eu ponho no chão pra segurar os inimigos. Tá? Depois a gente faz umas buildszinhas, mais velho. Que isso aqui é só pra... A gente tá brincando, né? É mais uma questão de ter uma defesa, né? Que é o salto. Ter uma armadilha para segurar os bichos. Pra poder fugir, né? Isso aí. Eu acho que é hora de você saber a verdade. Opa, verdade? Pensando a prontância, vila. Eu não sou de Caldeon. Aprendi esses feitiços há mais de mil anos. Mil anos? Minhas irmãs e eu juramos servir a um homem de grande poder. Nós o chamávamos de profeta. Ele nos treinou e nos colocou num sono mágico. Para acordarmos agora, eu vim impedir os senhores do inferno de invadirem este plano. Eu não teria acreditado se não tivesse visto seus feitiços com meus próprios olhos. Você esperou por isso muito mais tempo que eu. Por favor, junte-se a mim. Aí, eu posso tirar você, Templário. E ficar com uma loirinha me ajudando. O que a gente faz? Templário, você foi bom, mas eu vou pegar a Civil. Obrigada pela oportunidade de viajar com você. Eu vou deixar a loirinha aqui ajudando. Vamos ver. Depois a gente volta com o Templário. Selecione uma habilidade no nível 15. Ela tem lá. Enfeite de inimigos para lutar por você durante 8 segundos. Ou a Sibila lança orbes guiados que causam dano arcano. Não vou colocar para enfiteçar. Uma habilidade poderosa. Aumenta seu bônus de dano elemental. Estático em 5%. Com base na inteligência da Sibila. Reduza a recarga de suas habilidades em 5%. Com base na inteligência da Sibila. Ah, Sibilinha. Eu tenho muito tempo para isso. Valeu, Sibila. Vamos lá ver o que posso dar para você. Vamos colocar uma ombreirinha para você. Para você não ficar assim. Então, pelaria. Uma calça para você. Um cinto. Já que insiste. É, Sibila. Por enquanto, só que tem isso aqui. O resto eu tenho que... Vou fazer uma tema aqui em uma embaraçadeirinha. Deixa eu ajudar também. Perfeito. Depois a gente vai ver o que a gente dá para você. A Sibila, assim, o Templário é mais porrada. A Sibila é mais magia. Como eu sou um personagem que estou jogando de longe, né? E é mais agradável. A conversa dela do que a conversa do Templário. O entreposto de Cassim não deve estar longe. Fica a norte daqui. Mas é bem longe. Bem longe. Bom, já tenho aqui e já tenho o equipamento nosso. Beleza. Vamos... Aonde estamos aqui? O entreposto de Cassim. Tentando lembrar... Onde é que tem? Opa. Claro que não sei. Seu medo será seu fim. Lembra. Porque ela tem umas magias legais, assim mesmo. Opa. O defunto aqui. O cachorro. Opa. Opa, joão. Ah, Sibilinha. Vamos lá ver aqui. Deixa eu lembrar. Tô tentando lembrar... Aonde que é o entreposto que é assim? Já tenho uma ideia, já. Já tenho uma ideia. Parece esse cantinho aqui, ó. Não. É assim. Espera. Espera. Para cá. Vamos lá, Sibira. Abre o caminho aí para a gente não pegar ninguém ali. Tem os ali. Tem os... Tem um ending. Opa. Preciso de mais tempo. Beleza. Uma calça amarela. Oh. Bom, essa calça aqui me tira... Eu preciso de destreza. Eu posso... Se eu for aça daqui... Eu preciso de destreza, tá vendo? Hum... Mais dez. Só que me dá resistência, né? Só que perco o dano. Por enquanto, eu não vou querer... Vou permanecer com o meu dano aqui, ó. Posso que me tira. Obrigada. Uma calça só para quebrar o galho. Beleza. Vamos pegar... O A. Para tirar aqui. O A. Vamos ver. Tem mais um. Ó, tá. Eu atiro um, tá horrível, né? Estou usando só os secundários, só. Primeiro, tá só para... Só para encher mesmo aqui. Opa, caiu uma outra besta, mas... Aprendei muito com essa luta. É, minha besta na Itália está melhor ainda. Enche aqui. Eu apertei o R aqui para poder encher ali embaixo a nossa disciplina. Não, o tiro está bom aqui, viu? Esse tiro aqui está legal, ó. O mapa eu estou lembrando já de cabeça, mais ou menos. Eu estou quase... Ó, 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 de cair isso aqui, viu? Ó, lá. Belial, o senhor da mentira, é o mais dissimulado dos sete males. O mestre da ilusão. Supostamente, Asmodan teria se revoltado contra os males supremos sob manipulação de Belial. Assim começou a guerra civil do inferno ardente, vindando o exílio das trevas dos males supremos no reino mortal. Legal essa historinha, né? Beleza, estamos fugindo outro ponto de controle, tá? Por enquanto, tá... Deixa eu lembrar aqui. Opa, aqui tem uns guardas. Tem... Olá, fale para um tenente... Está quieto demais aqui. Ei, tenente. Opa, tem uma catinha aqui. Capitão da guarda, venho por meio desta ordenar-lhe que envie um esquadrão de seus homens mais confiáveis ao entreposto de Kassim. O controle da cidade está por um fio. Seus habitantes estão agitados. E é imprescindível acalmá-los. Tenha cuidado, pois suspeitamos que um forasteiro tenha invadido nossas fronteiras para plantar a semente do caos. Ok. Posso andar aqui de boa? Quem é você? Tenente, achei ele, ó. Preciso chegar ao Carlos. Abram os portões. Você deve estar louco. Mas se quer correr para a sua morte, fale com o capitão da vila aí embaixo. No posto de comando. Ele tem a chave. Vamos lá. E eu estou achando que isso aqui... Mandar entrar aqui assim, rapaz. Vamos lá, se vira. Opa. Aí está você entregue a mim para virar sacrifício. Um presente para Belial. É mesmo, Magda? Ou será que Belial está usando você de isca para me afastar de Caldeon? Você vai morrer, bruxa? Não! Ele jamais me trairia! Matem-nos! Tá aí, estou com uma arma por boa. Belial é o senhor da mentira, Magda. Você morreu no momento em que matou Deckard. Esta é a verdade. Ela matou... Ah, é verdade. Aquela parte que o Peter botou aqui, né? Vamos lá. Tem uns quem aqui. Nova entrada. Os demônios serpentinos são os servos favoritos de Belial, que lhes concedeu parte de sua argúcia e habilidade para criar ilusões. Eles se disfarçam como amigos e companheiros dos inimigos e esperam para atacar no momento oportuno. Somente então, sua verdadeira forma é revelada. Vamos lá. E não abre a jaula? Bem a tempo. Eles iam nos fazer de sacrifício para Belial. Lobos de ferro, tomem a cidade! Bora, vamos lá. Vamos tomar... Vamos lá. Rebelião, rebelião! Aí! Vamos descobertos! É... Era pinatragem os caras. Vamos lá. Pronto. Magda chegou ao Carnos. Sim, ouvimos rumores sobre um massacre terrível por lá. Então não esperarei mais. Abra os portões. Vamos lá. Magda, me espere. Magda. Opa, 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 opa. Temos que... Opa, aí melhorou, hein? Aí sim, ó. Essa aqui já me dá mais dano. Vamos colocar essa aqui, ó. E tem o engaste. E posso pôr vida. Ou posso ter mais destreza. Vamos dar mais dano. Vamos colocar mais dano. Tá vendo aqui, ó. Ó lá. 231. A chavagda. Vamos lá, Sebi. Encontre... A morte de Deckard será vingada. Vamos, Sebi. Vem, Sebi. Não quero ficar atrás não. Lourinha dessa aqui bonitinha. Vem, me siga. É o sonho pessoal, né? Que tem a lourinha assim que siga a gente. Ei, beleza. Opa, opa. Toma. 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 Pô, tá bom essa arminha aqui, viu? Rapaz, essa arminha aqui salvou a parte da gente. Esse tiro dela aqui, ó. Não tô nem usando o tiro 1. Eu tô quase deixando o tiro 1 pra lá. Não, eu vou tirar esse tiro 1, tá vendo? Ele tá recarregando rapidinho aqui, ó. Eu tô indo por cima aqui. Ixi, que vento. Deixa eu... Eu tô fazendo o caminho já do que eu sei o mapa, né? Eu tô fazendo o caminho aqui, já... Aquele caminho já... Se você vai por pelos cantos, é mais seguro também do que pelo meio. Opa. Vai pra lá. Vai servir esses bichinhos pra lá. Eles que eles são chatos. Vem, Sibirinha. Vem cá, lindinha. Vão lá. É, tem que ter um tiro pra recarregar. Eu acho que eu vou tirar esse tiro. Tem um tiro aqui, primário. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Esse aqui, ó. Disparo evasivo. O disparo evasivo, gente. Porque é o seguinte, ó. Gera oito de ódio. Esse aqui é muito lento. E aqui eu tenho o quê? Em vez de dar um salto para trás. Ó. Em vez de você dar, ó. Disparo evasivo. Disparo várias setas, causando duzentos de dano da arma. Ao inimigo primário de cem por cento de dano da arma. Mas, pera aí. Disparo várias setas, causando duzentos de dano de arma ao inimigo primário. Esse é o que ele dá de dano da arma aos inimigos mais longe. Beleza. Agora, essa runa aqui, ó. Em vez de você dar um salto pra trás, sua armadura é aumentada em vinte por cento. Aí sim, rapaz. Ó. Vou dar um tiro aqui, ó. Eu não sei, eu não lembro se ela é shift. Eu vou dar um aqui pra baixo, ó. Ó. Eu poderia... Me tiro forte, viu? É, rapaz. Recarrega. E dá tiro bom. É, rapaz. Ó. Já achei outro ponto aqui. Tá, beleza. Aqui, já estão perto de me matar a Magda. É, Magda. Se prepara, Magda. Segundo o manuscrito de Valos, Asmodan é o maior comandante dentre os demônios. Tendo derrotado os anjos várias vezes ao longo do conflito eterno em pandemônio e também os males supremos na guerra civil dos demônios. Se o senhor do pecado um dia atacar nosso mundo, teremos muito a temer. O tiro foi bom, hein? Opa. Aí tem um carinha... Aí um moscado. Pera aí, que aí. Aqui é até mais forte. Uh. Ah, rapaz. Isso aqui é de salto pra trás. Aí, rapaz. Eu vou ter uma sua minha legal, né? Mas a minha arma tá muito melhor. A minha azul, rapaz. Agora aqui... Vamos salvar os carinha aqui. Prisioneiro. Você pode tirar um rebariu que ficou bom? Ó. Rapaz, entrando a bala dos caras aqui. Pera aí. Se eu soltar você, vai. Prisioneiro. Olha lá. Olha lá. É bônus. Graças aos deuses. Libera os dois prisioneiros. O bônus vai dar mais XP, mais algumas coisinhas. Temos aqui também... Lá está o inimigo poderoso. É, o meu, vi. Opa. Tá bom a gente, hein, filho? Tá, beleza. Matou aqui. Mais um inimigo. Eu vou entrar ali. Socorro! Não abandone a gente aqui! Calma, eu vou lá ver o que tem nesse porão aqui. Calma. Eu vou libertar vocês. Ó lá. Calma, né? Só calma, neném. Vai dar um bônus, né? Vamos lá, mais um aqui. Vou mais um outro. Finalmente! Deixe este lugar para trás. Chegou o resgate! Não tema. O culto será derrotado. Bora, volta mais um. Vou liberar mais um carinha aqui, ó. Pronto. Liberamos o pessoal. Vamos limpar mais um aqui também. Quem sabe eles não... Fico agradecido, né? É, rapaz. Está chegando. É hora de matar essa Magda, maledita. Finalmente! Acalme-se, amigo. Vamos libertar os outros. Oi, rapaz. Olha o que eles fazem com os caras aqui, rapaz. Amarra o cara nas pernas, nos braços e deixassando. Isso deve doer, gente. Vou pegar os três aqui para você. Os deuses atenderam as minhas preces. Pena que não chegamos mais cedo. É, alguns morreram, né? Alguns, infelizmente, foram para o saco. O senhor contou aqui o meu inventário. Eu perguntei o T. O P-T, o Y. Eu vou voltar lá. Vou pegar no meu portalzinho. Preciso voltar. Vou só destruir os meus itens. Para entrar ali, vou entrar a Magda. Não sei se vai cair mais a Tita, né? Bom, o ferreiro está aqui. Vamos destruir os nossos itens. Por enquanto, eu não se preocupo com o dinheiro, né? Vou conversar com ele aqui, ó. Retorno ao Cauldan. Voltar ao Cauldan deve ser difícil para você. Eu jurei que não retornaria. E, no entanto, aqui estou. Por causa do que houve com seu pai? Por causa do que aconteceu comigo. Algumas cicatrizes não saram. E não adianta ficar poçando a ferida, não é? E eu também não gosto do clima daqui. Verdade, então... Então vamos ali para esse item aqui. Clicar aqui em reciclar e vamos... Opa, desculpa. Vamos ficar aqui e vamos quebrar tudo isso aqui. Vamos quebrar tudo isso aqui. Ai... Não, vamos quebrar tudo isso. Espera aí. Eu quero pegar o anel de destreza. Nem vou olhar. Vamos guardar as geminhas aqui. Só vou guardar as geminhas aqui. Porque eu estou tão pobre de geminhas. Então tem gente... Por enquanto, eu vou tomar a linha. A gente tem uma aqui da dano, né? Outra aqui da vida. Outra aqui da dano também, mas reduz o recargo que é legal. E aqui da destreza e dano crítico nas armas, tá vendo? Depois a gente faz... Vamos fazer um tourzinho sobre isso aqui. Pô, mas cima é o que eu falo também. Mudanças da cidade. Caldeon ainda se parece com o que você lembrava? A última vez que passei por aqui foi logo depois de conhecer Mira. Mira. Ela queria parar e ver a cidade, mas eu a convenci a seguir viagem. Minhas boas lembranças de Caldeon agora parecem lembranças da vida de outra pessoa. Ficarei feliz quando partirmos. Beleza. E aqui embaixo lembra gente o que eu fiz? E aí moço, eu consegui umas coisas novas. Dá uma olhada. Calma, depois a gente fala com você. Vamos ver aqui primeiro. Aí temos aqui o Templário e o Vigarice, tá vendo? Então aqui ó, Laços Sanguíneos. Quanto ao resto da sua família. Meu irmão e eu éramos órfãos. Só temos um ao outro. E vocês dois são ladrões? Não. Ele era membro da guarda da cidade. Devia ser complicado. No início nem tanto. Depois é que foi piorando. Bom, você tem aqui gente. Se eu vim aqui no Vigarice e contratar ele. Vamos buscar a fortuna juntos. Tá vendo? A gente tem também as magias, tá? Pra usar. Ah, eu faço isso muito. E eu posso também tá configurando ele. Aí eu posso vir aqui também e contratar a Semira. Tá vendo? É mesmo, né? Somos muito diferentes um do outro. Ele era responsável, prático. Um baú sem alça, como você deve imaginar. E você estava sempre metido em confusão. Imagina. Tudo que eu fazia era me divertir com a guilda dos ladrões. Nada muito sério. Até se tornar um criminoso. Aí é que a coisa desandou. Ih, o Templário. Vamos ver que tem uma conversa com ele aqui. Tornar-se um Templário. Você foi criado pela Ordem de Templários? Não. As escrituras proclamam. Assim como o fazendeiro ceifa o trigo, a Ordem ceifa e purifica as ervas daninhas. Minha iniciação foi menos formal. Perguntaram-me se eu queria caçar demônios e eu disse sim. Seria mais simples assim. Mas a sua Ordem destrói os monstros. A minha os redime. Beleza. Então vamos lá. Vamos voltar ali do nosso portal e vamos lá pra parte da onde está a Magda. Ela matou a Deca Ken, né? Então vamos lá. Já viu? Já voando. Se não ele veio. Vamos pular aqui. Meu tirinho 1 tá bom, hein? Ele enche ali rapidinho. Faz um pescado, é um comprar pelo meio. Mais um kill. Vem que vem. Vem que vem. Esse tiro aqui melhorou bem, né, esse tiro nosso, né, porque eu tô usando o disparo invasivo. E o bom é o seguinte, o disparo invasivo, ele é um dano, deixa eu ver aqui, físico. Se eu pegar itens... Ó, eu tenho aqui, eu tenho alguns elementos, que se eu mudar pra físico, vai ficar mais forte ainda essa arma, tá? Vamo lá, agora é a hora de matar Mr. Magda. Que ela fez o quê? Matou Dekken. Opa, pegou uma chadinha aqui no branco e vamo lá. Valeu você, Magda. Aí... É só ficar fugindo dessa sombra dela. Vamo lá. Não, não, só jogar certo no chão. Vou jogar gelo, opa, opa. Estou com pouca disciplina. Vou pegar minha sombra aqui pra correr. Ah, beleza. Isso. Ah, vai. Estou esperando. Deve ser. Eu matei. Eu matei. Eu matei essa festa. Ninguém mais morrerá pelas mãos de Magda. Ela foi consumida pelas trevas. Me entristece ver isso. Matei a Magda? É, rapaz. Mandamos bala na Magda. Vamo voltar pro portal. Eu vou voltar para a cidade. Vamo lá. Volte ao ocupamento oculto. Finalizamos. Metemos bala na Magda. O que que ela deu de interessante? Que que ela... Ó, olha que legal. É isso daqui, ó gente. Você põe no templário. Quer ver? Vou ficar embaixo, ó. Antes de falar ali pra gente finalizar o vídeo. Ó, tem problema aqui. É... Inventário dele. Isso você pode pôr aqui, ó. Entendeu? No caso, a Sibira não tem ainda, né? Porque eu preciso de uma outra coisinha pra dar pra ela aqui, ó. Tá? Mas depois a gente faz um tourzinho. Vamo lá. Antes de morrer, Magda disse que a guarda imperial capturou Leia. Capturou Leia. Eu vi os guardas no entreposto de Cassim. Eles eram demônios serpente de Belial, disfarçados de homens. Então, o imperador deve ser prisioneiro deles. Eu estremeço ao pensar no que Belial poderá fazer com Leia e com o poder crescente dela. A nossa única chance de salvar Leia é arrancar o imperador das mãos da guarda imperial. A Chara, a Capitã dos Lobos de Ferro, pode nos ajudar. Vou falar com ela. Beleza, gente. Com isso, a gente finaliza o vídeo, tá? E amanhã a gente continua em busca da Leia. Então, a Leia aqui, a Magda, antes de morrer, né? Então, capturaram a Leia. E a Leia tem uma energia oculta. Porque, assim, aquela parte que, infelizmente, eu cliquei e vocês não viram. No finalzinho do vídeo de ontem. A Magda tava pegando o Dekaken. Pra tentar pegar a magia dele. Não lembro se era bem isso. E aí a Leia ficou presa, presa, e ela explodiu tudo. Só que quando ela explodiu, ela matou o Dekaken. Ela matou o próprio tio. Sangue, né? Mas é isso aí. Então, gente. Deixa o like no vídeo. Esse aqui foi o Ato 2. O começo do Ato 2. E vamos embora na manhã. Vai ter uma série de coisas interessantes aqui, rapaz. Aí faz um tourzinho sobre... E tenho aqui a nossa loirinha, né? Que tá seguindo a gente. A Sibilinha. Beleza? E estamos aqui em Caldeão. Até mais? Até mais. Deixa o like. Tchau. Deixa o like. Até amanhã. Espero que vocês estejam gostando dessa nossa história do Diablinho. Valeu. Até mais. Até amanhã.